Boa noite, pessoal! Aqui é o engenheiro Fernando falando. Bem-vindos, bem-vindos a essa transmissão ao vivo, diretamente de Perth, na Austrália. Aqui já são 10 horas da noite, aí no Brasil são 11 da manhã. Eu tô quase indo dormir, mas antes de dormir eu quis fazer essa live pra poder contar um pouquinho pra vocês de como que tá sendo essa experiência que eu tô tendo aqui. São três semanas já, vivendo aqui na Austrália, eu vim pra participar de um projeto de detalhamento usando o software Tecla. É um projeto que eu participei no Brasil no ano passado, foram dois meses de trabalho lá e aí eu recebi a oportunidade de vir e acompanhar aqui a fase de detalhamento dessa obra, é uma planta de mineração, uma planta bastante grande, bastante complexa, com várias disciplinas. Então nós estamos no momento na fase de detalhamento dessa obra e tá sendo uma experiência fantástica, tá sendo um aprendizado incrível. A gente, quando sai fora do Brasil, a gente percebe outra realidade, a gente percebe que o nosso mundo é tão pequeno, né? O que a gente vive no Brasil é tão pequeno comparado com tudo aquilo que acontece fora daí. Então eu vou transmitir um pouquinho dessa experiência que eu tô tendo aqui pra vocês. Eu espero que vocês participem, eu espero que vocês perguntem, que vocês comentem aqui do lado no chat. Então, antes de a gente começar a falar sobre isso, eu quero dar as boas-vindas aqui pro Tyler, pro Walter, tem também o Ricardo, o Cláudio e quem mais estiver aí na transmissão, por favor, dá aí um oizinho aqui no chat, manda uma mensagem, diz quem você é, de onde que você fala. A grande maioria de vocês que estão no momento já foram meus alunos, eu conheço muitos de vocês pessoalmente, outros apenas pela internet, mas é legal ver vocês aqui acompanhando e sempre me seguindo em qualquer lugar do mundo que eu vá, né? Essa é a quarta cidade, é o quarto país que eu moro fora do Brasil, eu já morei nos Estados Unidos, foi uma experiência totalmente à parte da área de estrutura metálica, não teve nada a ver, não teve nada relacionado, foi um intercâmbio de idiomas, intercâmbio cultural. Eu morei também na Itália, é onde eu fui fazer a minha cidadania italiana, também não trabalhei lá com projetos de estruturas metálicas, mas entendi um pouco de como que funcionava a área de engenharia, a área da construção nesse país também. Em 2017 eu morei em Portugal, aí sim, aí foi uma oportunidade boa de a gente começar a aplicar o que eu sabia de tecla, e foi uma experiência que me agregou muito profissionalmente. E agora eu estou aqui na Austrália, participando então desse projeto, desse projeto diferente, um desafio grande, não só pela complexidade da obra, mas pela questão do idioma, você estar trabalhando efetivamente num país com uma cultura diferente, não falo cultura só, cultura do povo, da população, mas a cultura organizacional também, a maneira de trabalhar tem sido bem diferente do que eu estou acostumado no Brasil, para melhor, para melhor, eles são muito organizados, eles planejam muito, fazem muita questão de pensar antes de agir, antes de comentar. Então vamos ver quem mais aí está na live. Pessoal, talvez tenha um pouco de like, talvez o que eu vou falar não vai ficar ao mesmo tempo disponível para vocês, mas é porque eu estou no hotel, hotel à internet, não é lá aquelas coisas, eu estou tentando aqui fazer essa live, vocês vão me dizendo aí como é que está a transmissão, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem também. Ok? Deixa eu saudar aqui, MD Seriados, bom dia, bom dia, aumentar o volume do meu microfone, vamos fazer isso, vamos tentar aumentar o volume do meu microfone aqui um pouquinho, vamos ver se ajuda, deixa eu fazer outra coisinha rápida aqui, antes de mais nada, deixa eu mostrar a minha gambiarra aqui, porque na Austrália as tomadas são diferentes, a gente está acostumado com o padrão aí de dois pinos ou três pinos agora, e aí aqui na Austrália o negócio não é bem assim, deixa eu mostrar para vocês o adaptador que eu tive que comprar, para poder usar aqui, olha como é que é o padrão de tomadas deles aqui, são três pinos retos, nunca tinha visto esse padrão antes, é muito usado na Austrália, na China, nessa parte aqui da Ásia também, se usa muito, se é padrão. E aí a gente tem que comprar esses adaptadores para poder conectar, porque as nossas tomadas realmente não encaixam em nada aqui. Então deixa eu ligar aqui o meu aparelho, vou me organizar aqui, pronto. Aí. Legal, bom dia Cleberson, bom dia de Belfort Roxo, legal, aumenta o microfone um pouco, já tentei aumentar um pouco, me confirma aí se melhorou ou não. Deixa eu ver se eu tenho como aumentar um pouco mais, não sei, vamos ver se melhorou, aumentei no máximo aqui, configurações, está no máximo, está tudo no máximo. só um segundinho, microfone, microfone, bom, me digam aí se melhorou alguma coisa ou não. João de Santos, Michel, opa Michel, e aí, tranquilo? Fábio da Silva, Joia, Edmilson, opa, meu camarada, tudo tranquilo? Olha aí, o Glauco também está aqui com a gente nessa transmissão, legal, pô gente, estou muito feliz de ter vocês aqui, realmente é, é bem bacana de ver que vocês estão participando, e espero que vocês perguntem e questionem. Bom, então, antes de mais nada, eu gostaria de conversar com vocês sobre uma coisa que todo mundo me pede, todo mundo me pede, o que que eu faço, ou qual dica que você dá para mim que estou querendo sair do Brasil, estou querendo uma oportunidade nova, estou querendo, enfim, mudar, mudar a direção da minha vida, mudar a minha carreira profissional, talvez continuar ainda na área de projetos, mas, sei lá, ir para um outro país, ou como eu estava dizendo, eu tenho experiência aí de basicamente, morei em quatro países diferentes, dois deles foram com experiência profissional, primeiro em Portugal em 2017, e agora aqui na Austrália, nesse ano de 2020, e eu separei aqui, três coisas importantes, para que você pense, ou para que você faça, quando você pensar aí, quando você desejar então morar fora do Brasil, então são três dicas, coisas super fáceis de lembrar, e que são extremamente importantes, e que para mim, estão fazendo muito sentido hoje, estão sendo realmente um diferencial, muito grande aqui na Austrália, felizmente, graças a Deus, o meu trabalho está sendo reconhecido, a empresa que eu estou trabalhando, ela está gostando do meu trabalho, está gostando de trabalhar comigo, hoje mesmo eu recebi um feedback muito bacana, do coordenador de projeto dessa empresa, a pessoa que está liderando essa parte da obra, o detalhamento, e ele simplesmente me disse, que está adorando trabalhar comigo, que está sendo uma experiência muito bacana, essa troca de informações e conhecimentos, eu conto como é no Brasil, ele me conta como é na Austrália, e a gente discute, bate papo, e vê realmente o que funciona, o que não funciona, e apesar de a gente achar que as coisas são muito diferentes, na verdade não muda muita coisa não, tem sim alguns pontos estratégicos que são diferentes, mas se você for pensar bem, as dificuldades, os problemas que a gente enfrenta no decorrer de um projeto, são basicamente os mesmos, a pressão de você trabalhar com prazos curtos é a mesma, isso não muda, seja no Brasil ou seja aqui na Austrália, você vai ter também a questão técnica, que é muito importante, não basta só você saber usar o software, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que entender de todo o ciclo do projeto, não só da etapa de projeto em si, mas entender como que isso vai ser transportado até o canteiro de obras, como que isso vai ser fabricado principalmente, a manutenção que a tua estrutura vai precisar receber com o passar do tempo, então eu estou aqui participando de um projeto de planta de mineração, então é um projeto que exige muito, muita manutenção ao longo da vida útil da edificação, da estrutura, e aí você precisa realmente pensar que a estrutura tem que ser trocada, algumas peças vão ter que ser substituídas, então tudo isso tem que estar na mente do projetista quando ele vai fazer o projeto. Bom, mas vamos lá, três coisas importantes para você que pensa em trabalhar ou morar, enfim, morar, trabalhar fora do Brasil. Então vai lá, primeira dica, número um e na minha opinião a mais importante de todas, aprenda a falar inglês. Parece óbvio, né? É óbvio que você vai ter que aprender a falar inglês, especialmente se você vier para um país como Austrália, Estados Unidos, Canadá, na Europa, Inglaterra, enfim. E mesmo que você vá para um país que você não vá falar inglês, que a língua nativa do país não é inglês, é tão importante você saber se comunicar em outro idioma que você praticamente não vai conseguir fazer nada se você não souber falar, pelo menos nível intermediário da língua inglesa. Eu tenho percebido isso aqui, e é óbvio que eu ia enfrentar isso, a questão do idioma. Isso é uma barreira? É, uma barreira grande se você não fala inglês, uma barreira gigantesca. Eu aprendi inglês, eu fiz três anos de Wizard, foram três anos bem intensivos, fiz muita aula VIP, fiz muita aula particular para poder aprender um pouco mais de inglês. Depois eu morei nos Estados Unidos três meses, então eu vim para cá já com um bom nível de inglês, eu me comunico super bem em inglês. Além do inglês, eu falo espanhol e eu falo italiano também um pouco, então eu dou aula em espanhol também, tem alunos aí da América Latina toda, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Chile. Então, assim, o idioma sempre foi uma coisa importante na minha vida profissional e eu sempre trouxe ele como um pré-requisito essencial. Além de saber usar os programas, além de entender, de ser um bom desenhista, projetista, engenheiro, você tem que saber falar inglês se você vier para um país de língua inglesa ou que não seja de língua inglesa, mas que exige um nível de conhecimento mais avançado nessa área. Então, o inglês é pré-requisito número um se você está pensando em sair do Brasil, ok? Eu estou tendo uma dificuldade aqui, sendo bem sincero com vocês, que é na questão do sotaque. O sotaque é uma coisa complicada porque os australianos, eles são um povo que foi colonizado pela Inglaterra, então eles têm muito do sotaque britânico, é um inglês mais fechado, é um inglês que eles não abrem muito a boca para falar e eles falam muito, muito rápido. Então, às vezes, no meio de uma conversa, surgem aí algumas palavras técnicas da área que eu não estou muito ligado e aí a gente tem que correr atrás para não perder o feeling aí da conversa e poder se comunicar. Então, apesar de eu ter um bom nível de inglês, aqui na Austrália eu estou tendo um pouco de dificuldade na questão da comunicação, especialmente na questão técnica, mas isso está sendo superado, isso é uma questão de adaptação. na primeira semana já foi um pouquinho mais complicado, agora já está mais tranquilo, a conversa já flui muito melhor, ok? Então, me diga aí o que vocês acham dessa primeira dica que eu dei. Vocês acham que é importante falar inglês ou saber o inglês? E o que você está fazendo hoje na tua vida profissional? Você está se especializando? Você está buscando aprender um outro idioma? Você está buscando realmente se diferenciar no mercado? Porque é aquilo que eu disse, não basta só ser um bom engenheiro, não basta ser B, usar software, saber projetar, dimensionar estruturas metálicas, o importante é você realmente ter um diferencial. E com certeza o inglês hoje é um diferencial bem grande. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas e nas comentários que vocês estão fazendo. Tem o Raul que chegou também nos últimos minutos, o Jonathan, opa, Jonathan, beleza. Tem o Ricardo Santana, joia, Ricardo, já tinha falado contigo. Micael Douglas, opa, Micael, não sabia teu nome, eu sabia que você vinha lá nos meus vídeos e deixava um like, um depoimento, eu sempre gostava de ler o teu depoimento, só não sabia o teu nome, é um prazer. Bacana. Pessoal, no final dessa live, eu vou trazer três dicas, eu estou trazendo para vocês nessa live, três dicas importantes para você que pense em trabalhar ou morar fora do Brasil. A primeira dica foi saiba falar ou domine a língua inglesa. Já já eu vou contar as outras duas dicas importantes e no final dessa live, eu vou separar um tempinho aqui, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram fazer relacionadas ao tecla, eu estou com o tecla aberto aqui no meu computador. Deixa eu mostrar aqui ele para vocês, não sei aonde que vai aparecer, mas eu estou com ele aberto em algum lugar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pronto. Aqui está a tela do tecla. Então, no finalzinho dessa live, eu vou dedicar aí uns minutos para tirar dúvidas. Eu estou vendo muitos dos meus alunos aqui e muita gente que me acompanha no canal, então, se você sempre quis pedir alguma coisa para mim e nunca teve a oportunidade, esse é o momento, essa é a hora, você me pede, a gente faz uma demonstração rápida aqui, desde que não seja óbvio muito, muito extenso. Eu vou ficar uma hora nessa live, a gente vai ficar aqui até o meio-dia, para mim vão ser 11 horas da noite, para vocês aí no Brasil, meio-dia. Então, nos últimos minutos eu vou dedicar para tirar algumas dúvidas de vocês e também, se você ficar até o final da live, eu tenho uma oferta para te fazer, mas eu não vou falar agora, eu vou deixar isso lá para o final da live. Eu tenho uma promoção aí de um curso bacana meu, um curso de capacitação que vocês, com certeza, se você não fez esse curso ainda, vai ser uma oportunidade incrível de você estar adquirindo esse curso por um valor que eu nunca fiz antes, é um valor totalmente promocional, um valor totalmente atípico e vai valer somente até o final do dia de hoje, somente até a meia-noite do dia de hoje aí para vocês no Brasil. Tá ok? Bom, vamos lá. Eu vou trazer agora a segunda dica importante para você que quer trabalhar fora do Brasil, quer ter uma experiência aí diferente e agregar isso no seu currículo. Bom, a segunda dica é o seguinte, seja o melhor naquilo que você faz. É isso mesmo, seja o melhor. Não seja bom, seja o melhor. Porque se você está saindo fora do Brasil, você não está mais concorrendo com brasileiros. Você está concorrendo com pessoas nativas daquele país. Então, por exemplo, eu vim para a Austrália. Ok, eu não estou concorrendo com brasileiros mais, estou concorrendo com gente que é daqui, com gente que tem formação aqui, com gente que domina a área e conhece muito bem o mercado de trabalho aqui na Austrália. Então, se eu quiser competir de igual para igual com essas pessoas, eu vou ter que ser muito, muito bom. E isso em qualquer lugar do mundo, não só aqui na Austrália. Então, o que eu estou dizendo como seja o melhor naquilo que você faz? Cara, você tem que ser realmente o cara. Você tem que dominar realmente tudo o que você pode dominar na área que você trabalha. Eu sou um cara que faz cálculo, eu tenho que dominar cálculo. Se eu sou um calculista e eu quero vir, ir para fora do Brasil e trabalhar com cálculo, o mínimo que eu preciso saber é conhecer as normas daquele país. Você não vai calcular mais em norma brasileira, você não vai mais usar 8800 para calcular. Certo? As considerações são diferentes. Então, se você é calculista e você quer trabalhar com cálculo fora do Brasil, o mínimo que você tem que fazer é pesquisar sobre as normas daquele país e aprender a dimensionar com elas. Se você é um projetista, se você é um detalhista, enfim, você tem que pesquisar sobre os perfis que se usam naquele país. No Brasil, a gente usa os perfis americanos, W, HP, cantoneiras, tubos. Na Europa, por exemplo, são totalmente outros perfis. Você não tem mais W, HP, você tem HEA, HEB, IPE. Então, são perfis parecidos, claro que ele tem dimensões diferentes, mas o mínimo que você tem que saber é que existe essa diferença. Dá uma lida num catálogo de perfis, pesquisa sobre parafusos. No Brasil, a gente usa os parafusos em polegadas. Na Europa, são parafusos milimétricos. Então, você tem que pesquisar, saber quais são as classes dos parafusos, as dimensões padronizadas que a gente tem. Então, seja o melhor naquilo que você faz, pesquise, busque informações, não saia assim de uma hora para a outra, ah, estou querendo ir para um lugar, vou pegar minha mala e vou fazer isso, vou morar naquele país. Eu quase que fiz isso quando eu fui para Portugal, eu realmente, Portugal foi uma aventura, eu simplesmente botei na minha cabeça que eu precisava sair do Brasil, que eu precisava ter uma experiência fora do Brasil, não porque eu estava sem trabalho, muito pelo contrário, eu estava cheio de alunos, isso foi em 2017, para falar a verdade, de 2017 até hoje, eu nunca fiquei sem alunos, cada vez tem crescido mais a procura e a demanda, mesmo na crise, as coisas só aumentaram para mim, para minha vida profissional, ainda bem, graças a Deus e graças ao meu trabalho, mas, quando eu fui para Portugal, realmente foi uma loucura, eu peguei minha mala e fui, peguei minha esposa e disse, nós estamos indo porque eu preciso ter uma experiência fora do Brasil, eu preciso, quando alguém me pedir como que é trabalhar fora de um país, do Brasil, eu tenho que dizer como que é e eu tenho que trazer isso no meu currículo, então, era uma coisa que eu estava precisando, que eu realmente botei todas as minhas fichas naquilo e foi, com certeza, uma experiência incrível, eu fiquei cinco meses trabalhando numa empresa lá, me deram uma oportunidade de trabalhar nessa empresa, eu agradeço até hoje o diretor, o engenheiro da empresa que me deu essa oportunidade lá e eu cheguei lá bastante duvidou, a minha capacidade estava sendo botada em prova realmente, não desmerecendo o meu currículo, mas quando eu cheguei na empresa, essa em Portugal, o pessoal disse, pois é, eu estou vendo aqui, você tem algumas experiências, mas eu estou vendo que nos últimos anos você só deu treinamento, então, talvez isso não seja muito legal, talvez você não esteja mais tão acostumado a trabalhar, né, sobre pressão, a trabalhar com projetos, e eu disse, não, peraí, não é bem assim não, eu estou dando treinamento nos últimos anos, mas na verdade eu estou sempre pesquisando, estou sempre evoluindo, estou sempre dentro do mercado, então, eu comecei na empresa naquela semana e logo na primeira semana o cara já me disse, ó, eu vou aumentar o teu salário porque realmente você está mostrando resultado e eu estava desconfiado, então eu não estava te pagando muita coisa, mas eu vou te aumentar o salário, então aquilo para mim foi realmente assim a prova de que você tem que ser o melhor naquilo que você faz, não basta você ter currículo, não adianta você dizer, ah, porque eu me formei na USP, porque eu tenho pós-graduação, porque eu tenho mestrado, na vida real o que importa é o que tu faz, é aquilo que você vai realmente mostrar dentro da empresa quando você estiver lá trabalhando, ok? Então, segunda dica, gente, seja o melhor naquilo que você faz, ok? Fez sentido essa dica para ti? Dá um joinha aqui, comenta aqui comigo nos comentários, eu estou vendo aqui o Jonathan, quem mais? Media Playable, você dimensiona no CIP? Bom, mídia, ah, tá, engenheira Lohana, ok, engenheira Lohana, não, eu sou engenheiro civil, mas eu trabalho com projetos de detalhamento de estrutura metálica, modelagem e detalhamento, a parte de cálculo não é uma coisa que eu me especializei, não é uma coisa que eu trabalhei efetivamente nas empresas em que eu atuei, então hoje eu me dedico 100% a trabalhar com a modelagem e o detalhamento, que é a etapa pós-cálculo, né? Você calcula a estrutura e você depois precisa gerar informações para que a empresa consiga, então, fabricar essa estrutura. E é justamente esse o meu foco, essa é a minha maior experiência profissional. Eu fiz uma parceria com o engenheiro calculista, que é o engenheiro Euclésio, se vocês estão aqui no YouTube, vocês devem ter visto no meu canal que nós temos um curso gratuito do software CIP 3D, é um curso que está disponível, são 14 aulas onde o engenheiro Euclésio mostra um pequeno projeto de uma estrutura metálica sendo calculada no CIP. É um curso básico, é um curso introdutório, mas se você tiver interesse em aprender mais, lá no meu site você vai encontrar as informações do curso completo com o engenheiro Euclésio, é um curso que tem aproximadamente 60 aulas no total, é um curso que está sendo adicionado, melhorado, incrementado com o tempo, então, é um curso que você vai aprender a fazer um galpão metálico treliçado, passo a passo, desde a modelagem da estrutura no CIP, definição e lançamento de carga, concepção, né, do modelo de cálculo da estrutura, e principalmente a parte de interpretação nos resultados. Porque o que eu percebi ao longo desses anos é que os cursos de CIP, muitos deles, eles simplesmente faziam o usuário deixar a barrinha verde, né, o resultado, a interpretação do cálculo era isso, barrinha verde, fechou, então, está aprovado no cálculo. E na verdade, né, passou no dimensionamento. Na verdade, não. Na verdade, muitas vezes você tem uma barra verde, mas ela está mal dimensionada, porque ela não está realmente otimizada, ou você tem uma barra vermelha, que seria uma barra que excede a capacidade, né, um elemento que excede a capacidade, e na verdade ele está ok, ele é aceitável por, enfim, N razões ou N motivos, é claro que eu não vou entrar aqui em detalhes do curso de CIP, porque não sou eu o instrutor, nem sou a pessoa mais capacitada para falar dele, mas, se vocês tiverem interesse, acesse o meu curso gratuito, o curso do Engenheiro Euclésio em parceria comigo no meu canal do YouTube, assistam o curso completo, e se vocês gostarem, lá no meu site vocês podem encontrar mais informações do curso completo de CIP 3D com suporte certificado e conteúdo bacana para você estar se especializando no cálculo, ok, Engenheiro Lohana? Cleberson, está fazendo, mesma coisa, né, acabei de responder, Cleberson, isso aí, eu estou fazendo cálculo, não estou fazendo cálculo, tá, é detalhamento mesmo, a estrutura já está calculada, a estrutura já está dimensionada, foi modelado já no Brasil, né, por uma empresa do Brasil, e agora aqui eu estou na Austrália fazendo detalhamento dessa estrutura em tecla, na verdade quem está fazendo detalhamento é a empresa que foi contratada, eu estou aqui mais como uma ponte entre o que foi feito no Brasil e o que está sendo feito aqui na Austrália, então, algumas interferências a gente tem verificado no modelo, a gente tem corrigido, a gente tem feito aí o planejamento, né, da fabricação, como que vai ser feito, separou o modelo em várias, em várias etapas, então, na verdade é a empresa que está fazendo, eu estou mais aqui coordenando e auxiliando em dúvidas técnicas, em dificuldades no programa, tem algumas situações específicas desse projeto que precisam de uma atenção, criar relatórios personalizados no tecla, criar algum tipo de customização, então eu estou dando um suporte também nessa parte, tá, ok? Legal, tem a minha excelentíssima esposa também está acompanhando do Brasil, provavelmente ela esteja com muita saudade, né, e eu também estou dela, então, está aí a senhorita, a senhorita Marisete nos acompanhando também. Só o inglês ou espanhol? Cara, sinceramente, entre o espanhol e o inglês, eu acho que tu vai no inglês, sem sombra de dúvida nenhuma, se você tiver que escolher um dos dois vai no inglês, porque o espanhol, ele é bacana, ele é falado em toda a América Latina, mas assim, você vai pegar o manual do tecla, por exemplo, ele tem em espanhol também, só que aí você vai pegar vídeos de tecla no YouTube para assistir, a grande maioria está em inglês, o mundo inteiro fala em inglês, se você sair do Brasil e for para qualquer lugar do mundo, se você souber inglês, você vai conseguir transmitir a tua ideia, você vai conseguir se comunicar, o que não acontece com o espanhol. Eu sei que o espanhol parece um pouco mais fácil de aprender por causa da similaridade com o português, mas cuidado, porque muitas vezes a similaridade não tem nada a ver, uma palavra muda totalmente o contexto, eu tenho uma história engraçada disso, porque é uma palavra em espanhol que ela tem um sentido pejorativo, e que todo mundo acha que aquela palavra significa aquela coisa em espanhol, mas na verdade não é, que é a palavra ligação, a palavra ligação no português para nós é conexão, ligação, ligação entre uma peça e outra, só que todo mundo acha que ligação em espanhol você vai usar a palavra ligação, e ligação na verdade é outra coisa totalmente diferente, não vou nem comentar aqui, se vocês quiserem botem no Google e pesquisem o que é, mas eu me peguei uma vez numa situação assim, estava dando uma aula bem no começo, acho que foi o meu primeiro aluno em espanhol, ele era da Bolívia, ele é da Bolívia esse aluno, e eu estava dando aula para ele, de repente escorreguei assim e falei ligação, aí ficou um pouco chato, mas aí eu expliquei para ele, pedi desculpa e tal, que não era nesse sentido que eu queria dizer, e aí eu troquei que a palavra correta é conexão, mas isso também não tem nada a ver, é só uma coisa engraçada que me aconteceu, então assim, cuidado, às vezes a gente acha que está falando espanhol e na verdade não está, ok? Então, eu iria no inglês, definitivamente, tá? Mike, bom dia, eu Arley, boas, Fernando, Bruno Reis, parabéns pela iniciativa, o inglês é fundamental, sendo que espanhol e francês são uma a mais valia, claro, com certeza, o espanhol, eu estava falando, se você tivesse que escolher, mas, cara, se você domina os dois, show de bola, excelente, hoje mesmo me perguntaram na empresa, né, que idiomas que eu falava, eu falei, português, óbvio, o inglês, porque eu estava me comunicando em inglês, e aí o espanhol e italiano, aí a pessoa olhou para mim e disse assim, nossa, quatro idiomas, digo, é, quatro idiomas, não sou fluente em nenhum dos outros três, além do português, o inglês, eu me, né, me desenvolvo melhor, mas, a gente se vira, no espanhol, eu dou aula em espanhol, não tenho dificuldade, a dificuldade talvez em alguma palavra técnica, e o italiano, porque eu morei na Itália, eu tenho cidadania italiana, falo um pouquinho também, minha família toda é de origem italiana, então, consigo me comunicar extremamente bem, tudo que você tem a mais vale a pena, tá, bom, parabéns pela iniciativa, ok, Leone, manda de novo aquelas etapas, para esconder os parafusos atrás das peças da vista 3D no desenho, boa, Leone, vou anotar aqui, então, daqui a pouquinho, eu vou trazer essa dica, é, o Leone está perguntando no tecla, os parafusos na vista 3D, né, Leone, eu vou trazer essa dica para vocês, já já, então, é uma opção avançada do tecla, que você pode corrigir, você sabe, vamos ver, Fábio, você sabe se é possível conseguir um trabalho desenhista, ou projetista part-time em Itália? Cara, part-time, você não vai conseguir em nada, em lugar nenhum, ninguém contrata part-time, a não ser que você, a não ser que seja para lavar louça, ou para varrer o pátio, ou para cortar grama, ou coisa do tipo, trabalho técnico na área, ninguém contrata part-time, ok, você, realmente, se você tem interesse de vir morar fora do Brasil, eu vou mostrar para vocês, se tem um site, deixa eu mostrar agora aqui já para vocês, trocar aqui a minha tela de transmissão, aqui, tem um site, pessoal, que se chama SIC, SIC, deixa eu mostrar aqui, deixa eu só ver se está compartilhando a tela, acho que sim, eu sou um pouco amador ainda, nessa questão de, de, transmissão ao vivo, mas, não dê em bola não, a gente vai evoluindo, esse site aqui, é um site bacana, se você tiver interesse em procurar, empregos na Austrália, por exemplo, cada país tem o seu, Portugal, eu consegui trabalho, lá em Portugal, buscando num site português, agora, não me lembro, acho que era sapo, não lembro, não lembro, sinceramente, depois tem que pesquisar, mas se você entrar nesse site, SIC.com.au, você pode digitar aqui, o que? Então, palavras-chave, você vai botar aqui, tecla, e aí, aqui você pode escolher uma área, ou simplesmente, deixar em branco, aqui também, o where, você pode digitar a cidade, a Austrália, ela tem cinco, ou seis cidades, que são as maiores cidades, que tem mais de um milhão de habitantes, então, não tem como muito fugir dessas cidades, tá? E aí, você procura. Bom, o que dá para ver aqui? Que, já aparece de cara aqui, algumas vagas, né? Por exemplo, Drafting Shaker, é verificador de desenhos, tá? Para Steel Frame, ainda por cima, então, isso é bem específico, tem que ser uma pessoa que, provavelmente, domina muito bem a área de Steel Frame, ó, então, esse é um trabalho bem específico, Tecla Drafter, que seria o desenhista, tecla, né? Ou Structural Steel Detailer, essa é a vaga que muita gente vem e consegue aqui na Austrália, porque é uma vaga que tem muita demanda, tem muita procura, e principalmente porque o pessoal aqui precisa, né? Desse tipo de função, e é uma coisa que não tem tanta responsabilidade técnica, para quem está começando é uma boa oportunidade, tá? Tecla Drafter, ou Structural Steel Detailer. É em Brisbane, é uma cidade aqui da Austrália, e o salário, deve ser salário anual, tá? Então, acima de 100 mil dólares australianos, tá? Só para vocês terem uma ideia, 100 mil dólares australianos, significa em torno de 8 mil, vamos botar aí, tirando, né, os impostos, porque aqui também tem os impostos, vamos arredondar para 8 mil dólares por mês, tá? Um pouco mais até do que isso, vamos botar 8 mil e 500 dólares por mês, tá? É um salário bastante interessante, porque o salário mínimo aqui, tipo uma pessoa que faz trabalhos mais braçais, preparador de hambúrguer no McDonald's, por exemplo, né? Um trabalho extremamente inferiorizado, que muitos imigrantes acabam fazendo quando vêm para cá. Eu já fiz isso quando morei nos Estados Unidos, eu fazia isso, não era no McDonald's, mas era em outra rede, mas enfim, não vem ao caso, e é o trabalho que geralmente você consegue, né, se você não vem buscando uma coisa mais técnica. 100 mil dólares por ano, tá? Isso representa um pouco mais de 8 mil e 500 dólares por mês. O salário mínimo, né, então, de uma pessoa que trabalha com qualquer emprego, assim, ninguém vai ganhar menos de 3 mil dólares aqui na Austrália, tá? Eu já vou dizendo de antemão que você não pode fazer conversão, tá? Não faz conversão, porque aqui o salário é em dólar australiano, você vai gastar em dólar australiano também. Então, para com esse negócio de converter moeda que não dá certo, tá? Mas assim, 3 mil dólares, você vai gastar em moradia para uma casa, um apartamento, uma coisa pequenininha, para talvez no máximo você e sua esposa, ou duas pessoas, você vai gastar em torno de uns 1.500 a 2 mil dólares, tá? Dependendo do lugar que você vai pegar, tá? Dependendo da cidade também, vamos botar uma média aí de 1.500 a 2 mil dólares por mês. Então assim, é bastante, se você for pensar, se a pessoa ganha 13 e gasta praticamente 1,5, metade em aluguel, realmente pesa. Mas se você estiver trabalhando em 2, por exemplo, dá tranquilo para você viver aqui. As coisas aqui, não é muito diferente os preços do que é no Brasil. Por exemplo, eu já fui no mercado, eu vi que os preços são bem parecidos com o do Brasil, claro, em dólar, né? Mas são parecidos. Então, tipo assim, um almoço, uma refeição, é básica, em torno de 20 a 25 dólares, mais ou menos, que é o que basicamente se ia pagar no Brasil, na maioria das cidades, tá? Então, 8 mil dólares para um tecla drafter, realmente é, é um bom salário, tá? É uma coisa bem, bem significativa. Steel Detailer, é basicamente a mesma coisa aqui de cima, tecla Modeler, e Drafter's Purse. Aqui são várias vagas, percebam que os salários aqui estão variando de 80 mil a 100 mil dólares australianos, é um pouquinho inferior àquela vaga de cima, mas você tem que avaliar daqui a pouco o lugar, aqui já é outra cidade, enfim, né? Daqui a pouco tem algum outro benefício e tudo mais. Então, o que eu estou percebendo nesse site, por exemplo, vocês podem ver que os salários basicamente são aí na média de 100 mil dólares por ano ou 6, 8 mil e 500 dólares australianos por mês. É um salário bem significativo. Quer dizer que eu vou receber isso quando eu chegar aí? Não, não quer dizer isso. Ah, isso aqui geralmente são vagas para pessoas realmente que dão vazão, que fazem acontecer. Se você é um cara top mesmo, se você é o melhor naquilo que você faz, se você fala inglês bem, que são as duas dicas que eu dei, a chance de você conseguir um trabalho desse é muito grande. Agora, se você não fala inglês, já esquece, porque não vai conseguir nada aqui, tá? E tem outra coisa importante aqui, é que eu estava falando com uma amiga, uma colega minha que fez faculdade comigo e ela mora aqui. Coincidentemente, ela mora aqui, em um outro bairro aqui de Perth, e ela estava me contando que ela está buscando trabalhos nessa área também e o pessoal, eles precisam que você, eles pedem que você seja residente no lugar, ou seja, eles pedem que você realmente tenha aí uma moradia fixa, que você tenha realmente, que você viva no país, que você não chegue de uma hora para outra e comece a sair procurando um trabalho. É óbvio, né? Porque eles não vão querer dar trabalho para alguém que vai ficar ali um mês, dois, e depois daqui uns dias vai embora e vai abandonar tudo, né? Então, uma dificuldade também é essa, é você fixar a residência aqui, você realmente morar aqui e obviamente ter visto para trabalhar, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui nessa live de hoje com vocês, tá ok? Bom, então fica a dica aí do site, algumas mais ou menos noções de valores de salários, tá? É o que dá para ver aqui na internet, claro que a realidade às vezes pode ser um pouco diferente, tá gente? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma, algum comentário aqui. As templates sumiram, como faço para recuperá-las? Bom, vou anotar aqui também então templates, onde que elas ficam salvas e aí eu digo para vocês já já daqui a pouquinho. Experiência, equipe planejando os templates. Cara, essa é uma pergunta muito, muito massa, muito massa mesmo, Leone, é impressionante como eu cheguei aqui, foi numa sexta e na segunda eu comecei a trabalhar. Eles podiam ter começado já na segunda a detalhar e eles não fizeram isso. Eles ficaram a semana inteira de segunda a sexta-feira planejando como que eles iam fazer para detalhar detalhar essa obra, criando, organizando o modelo, verificando conflitos, alterando a numeração do modelo do tecla, ou seja, fazendo o planejamento dos prefixos, das famílias, separando o modelo em fase, separando o modelo em etapas. Então foi uma semana só de planejamento, tem um cara que está trabalhando do lado comigo que ele está só focado em criar templates e relatórios para essa obra. Então assim, colocar o selo do cliente, preparar a lista de material. Hoje, só para contar para vocês, a gente estava trabalhando numa customização do template de detalhamento em que a lista de material era um conjunto muito grande e a lista de material estava ultrapassando o formato da folha. Isso já aconteceu provavelmente com qualquer um de vocês que trabalha nessa área. Um assemble, um conjunto muito grande e a lista ficou gigante e não coube na folha. O que a gente geralmente faz? Divide a tabela em duas, corta até onde quiser e coloca do lado. Parece fácil, quando você usa AutoCAD, quando você usa outro software baseado em CAD, você simplesmente vai lá, copia, Ctrl-C, Ctrl-V, move, coloca no lugar e acabou. Só que no Teclon não é bem assim. Então hoje a gente trabalhou com uma customização na lista de material deles para que o programa entenda que quando ele chegar lá no final da folha e não tiver mais espaço, antes de ele começar a cobrir a folha, a tabela já passe, cria uma segunda coluna e coloque do lado da lista original. Então isso é só um exemplo de quanto trabalho você tem que ter dentro do Tecla para realmente criar templates e customizar. Só que tudo isso compensa, porque a partir de agora, no momento que ele tem esse template criado, toda vez que acontecer de ter que quebrar a tabela, o software faz automático. Então isso que é bacana no Tecla, por isso que ele é um software legal de trabalhar, você ensina ele e a partir do momento que ele aprende, ele replica aquilo para ti o resto da vida, o resto do projeto, então você não vai ter que se preocupar mais com isso. Então, a primeira etapa antes de começar a detalhar foi justamente isso, criar os templates, criar os relatórios, fazer todo o planejamento, preparar o modelo para daí começar a rodar os cálculos, a rodar o detalhamento. Só para vocês terem uma ideia, eles rodaram aí praticamente dois dias, em dois dias eles fizeram todos os desenhos de croquis, os part drawings, single part, em dois dias eles fizeram todos os desenhos de croquis de todo um pedaço da obra, de uma prioridade da obra, vamos dizer assim, um terço da obra. Então isso assim, é muita peça, gente, eu não posso mostrar o projeto para vocês, infelizmente, eu queria muito mostrar, mas eu não posso. Mas assim, o projeto é muito grande, é muito grande mesmo, tem muita peça, tem muita chapa, tem muito perfil, vocês não fazem ideia da complexidade que é e da comunicação que você tem que ter com as outras disciplinas. Eu particularmente, com certeza, é o projeto mais complexo que eu trabalhei até hoje em 15 anos da minha vida profissional. E assim, realmente o negócio é muito massa porque quando você padroniza, você faz os templates e bota a rodar, o software faz automático, você só tem que verificar. Então, planejamento acima de tudo nessa parte aí. É, então, esse curso de templates eu realmente preciso fazer, tá gente? Eu tenho esse curso, mas ele é um curso ao vivo, direto comigo, só que eu estou sem tempo agora para dar cursos. Então assim, está bem complicado, minha agenda está lotada e a questão do fuso, das 11 horas de diferença que tem com o Brasil, realmente eu não consigo mais atender ninguém por enquanto, em curso ao vivo. Mas está na minha lista para esse ano a gente desenvolver um curso desses. no meu curso de modelagem e detalhamento, eu dou aí uma aula, uma ou duas aulas, bônus, no final do curso, falando sobre como criar um selo, uma legenda com o logo da empresa e tudo mais. Então, esse conteúdo básico está dentro do meu curso modelagem e detalhamento, mas óbvio que você vai precisar talvez de um curso mais, como é que eu posso dizer, mais específico e eu com certeza vou fazer ele e se eu fizer eu vou avisar vocês sobre ele. Então, Tyler, comunicação entre as nacionalidades. A gente tem uma equipe no Brasil trabalhando nesse projeto, a gente tem uma equipe aqui na Austrália, essa mesma equipe da Austrália também tem uma equipe nas Filipinas, que é o mesmo escritório de detalhamento, só que eles têm uma matriz deles aqui em Perth, na Austrália, e eles têm um escritório lá em Manila, que é a capital das Filipinas. Então, assim, é uma mistura gigantesca de nacionalidades, a gente só se comunica em inglês, mas a questão do fuso é uma coisa difícil de trabalhar, a questão do fuso realmente, quando eu tenho que me comunicar com a equipe do Brasil, é um problema, é um problema. Hoje à noite eu fiz uma reunião antes de começar essa live com o pessoal do Brasil, porque é o único horário, à noite, é o único horário que a gente consegue se comunicar de maneira síncrona, porque agora são 11h40 no Brasil, então você vai ter aí, basicamente, 11h de fuso, a noite realmente é o único horário que tem, e isso realmente dificulta muito a comunicação. Aí você tem que ficar mandando e-mail, e os e-mails demoram um dia para vir, porque eu mando e-mail num dia, eu só recebo no outro dia por causa do fuso, então realmente isso é uma dificuldade, trabalhar assim, de maneira globalizada, tem que pensar nisso, e eu vim para cá justamente para tentar minimizar isso, para criar essa ponte, essa ligação entre os dois países e as duas empresas que estão trabalhando no projeto. O salário que eu ganhava em Portugal e o salário que eu ganhei na Austrália, na verdade eu não estou ganhando nada aqui na Austrália, o meu salário está sendo pago lá no Brasil, por questões contratuais eu obviamente não posso falar, em Portugal o salário médio, só para você ter uma ideia, eu posso falar em salários médios, de quem trabalha nessa área, em Portugal o salário médio lá para um projetista tecla é em torno de 1.200 euros, tem o Bruno Reis aqui, não sei se ele ainda está na live, mas ele pode dizer mais ou menos isso, tem gente que ganha mais do que 1.200 euros, eu ganhava mais ou menos nessa faixa, 1.100, 1.200 euros na empresa que eu trabalhava lá. É um salário um pouco baixo, porque na verdade você vai ter um custo de vida menor também em Portugal, o custo de vida em Portugal é mais baixo do que os outros países na Europa, mas Portugal não é um lugar assim, desculpe se eu estou falando algo errado, mas não é um lugar que você consiga fazer assim, grandes quantidades de dinheiro, se você está pensando em fazer realmente dinheiro trabalhando nessa área, Portugal não é o lugar mais certo para isso, talvez Inglaterra, Inglaterra é um ótimo país para isso, a França é um lugar bom também para trabalhar com isso e dá para fazer um bom salário. E aqui na Austrália realmente o salário é mais ou menos isso, 2.500, 3.000, ah, perdão, esse é o salário mínimo, mas um projetista na área ganha em torno de 8.000 dólares australianos. Isso é regra geral, não estou falando que todo mundo ganha isso, com certeza tem gente que ganha menos e com certeza talvez tenha gente que tem muito mais experiência e ganha um pouco mais do que isso, mas é o que dá para ver nos sites que eu mostrei agora há pouco para vocês. Bom, eu não vou conseguir responder todas as perguntas, gente, deixe lá para a terceira dica porque eu só falei duas, então a primeira dica é aprender inglês e falar bem inglês, a segunda dica é seja melhor naquilo que você faz porque isso é essencial, você tem que realmente ser melhor, lembra que você está competindo com pessoas nativas do país e não desmerecendo a nossa educação no Brasil, você tem que realmente entender que fora do Brasil o ensino é muito mais pesado e aqui está um fato interessante que eu vou contar para vocês que é no Brasil se você vai trabalhar com um projeto de estrutura metálica o que você faz geralmente de curso? Uma faculdade de engenharia, engenharia civil ou engenharia mecânica, certo? Você pode não fazer faculdade nenhuma, você pode ter feito um curso técnico, um tecnólogo, um projetista mecânico ou algo assim, mas em linhas gerais se você quer se tornar uma pessoa mais referência você faz uma faculdade de engenharia. A gente não tem no Brasil ainda um curso específico para você ser um projetista de estrutura metálica. Eu vejo muitos sites oferecendo curso curso projetista de estrutura metálica, aí você vai lá e olha o conteúdo é software, ou você olha o conteúdo e dizem que o curso tem 400 horas mas você vai olhar o cronograma e você não vê nada demais, basicamente é um curso de desenho técnico com uns desenhozinhos no final usando um software. isso não tem nada a ver com um curso de projetista. Hoje no Brasil a realidade é essa, curso de projetista não existe, não existe, sendo bem claro. O que você tem é que são cursos de capacitação em desenho, em interpretação de projeto, você tem cursos de software, que é basicamente o que eu faço, o que eu ensino, são cursos de software, mas eu tento trazer do meio do curso do software, conhecimentos técnicos, mas você acaba aprendendo a trabalhar, a ser um projetista trabalhando. Podem dizer aí se isso eu estou falando é mentira, mas realmente você só aprende a ser projetista se você trabalha como projetista. E aí é óbvio que você tem que receber oportunidade para isso. E aí um fato interessante é que aqui na Austrália eu estava pesquisando sobre cursos ou cursos para ser projetista, cursos de modelador, de drafter, e eu encontrei várias instituições aqui que fazem esse tipo de curso. Então assim, ele não é um curso muito prático pelo que eu pesquisei, tem dois caras que estão trabalhando comigo dentro da empresa e eles fizeram esse curso, eles não são engenheiros. Isso aqui é uma coisa bem importante. Na Austrália, se você fez faculdade de engenharia, você vai fazer engenharia dentro da empresa, você vai fazer cálculo, você vai fazer dimensionamento. Se você vai fazer desenho, detalhamento ou modelagem, steel designer ou steel detailer, você tem um curso específico que você pode fazer para isso. E a maioria das pessoas que trabalham com isso não fazem engenharia. Elas optam por fazer esse curso. E elas não têm pretensão de ser engenheiro. Realmente é uma profissão. É uma profissão e aquilo basta para aquela pessoa. Então assim, não necessariamente um projetista aqui na Austrália ou um desenhista ele tem que ser formado em engenharia. Não precisa. Você tem outros cursos de curta duração, por exemplo, cursos mais técnicos que te ensinam sobre a área especificamente, parece que é um curso de um ano, um ano e meio, uma coisa assim, e que você faz esse curso e você está qualificado, qualificado que eu digo. Você pelo menos tem algum tipo de conhecimento para começar a trabalhar nessa área aqui. E muitas empresas pedem esse curso. Eu até busquei informações aqui, só que como a minha estadia aqui vai ser um pouco mais curta, eu não vou ficar muito tempo, não vou ficar um ano aqui, mas eu gostaria de estar fazendo esse curso aqui porque com certeza iria agregar, mesmo já trabalhando na área há um bom tempo, eu dei uma olhada no cronograma e é bastante legal. Então, isso é uma coisa interessante que eu percebi aqui na Austrália. Eles realmente têm um curso focado em aprender o conceito, a teoria por trás de um projeto de detalhamento. Você aprende muito sobre planejamento, aprende sobre modelagem, eles até inclusive têm dentro desse curso de projetista software. Eles ensinam o AutoCAD e o Tecla aqui nesse curso de detalhamento. Vale a pena. Bom, gente, terceira dica, eu falo demais, falo pra caralho, não quero ser muito longo aqui, mas vamos lá. A terceira dica é tenha paciência. Tem paciência, pô. Não vai acontecer de uma hora pra outra. Você não vai chegar aqui na Austrália e vai conseguir um emprego logo na primeira semana ou você não vai ir pra Portugal e conseguir um emprego na primeira semana. Você tem que ter paciência. Eu quando cheguei em Portugal eu tava contando, eu não cheguei lá com o emprego certo. Eu tinha umas visões de algumas empresas que eu queria trabalhar, que eu tinha mandado currículo, mas nenhuma delas tinha me respondido enquanto eu tava no Brasil. E eu cheguei lá, sabe o que eu fiz na primeira semana? Eu fui bater de porta em porta, vendendo serviço de eletricidade, serviço de energia elétrica. Só pra vocês terem uma ideia. Eu fiquei uma semana nesse trabalho, batendo de porta em porta, tentando vender plano de eletricidade. Mas, em resumo, foi isso que eu fiz. Enquanto isso, eu ficava mandando currículo, mandando currículo. Aí, na segunda semana, eu consegui uma entrevista. Aí, eu disse que tava doente, nem lembro o que eu falei na época, disse que eu não ia trabalhar naquele dia, na outra empresa, né? Bater de porta em porta e fui fazer entrevista. E foi justamente nessa empresa que me contrataram lá. Então, assim, paciência. Não vai acontecer. Você pode falar inglês, você pode ser o melhor no que você faz, mas as coisas nem sempre vão ocorrer no tempo que você precisa. Então, dê tempo ao tempo e tenha paciência. Se é pra ser, se é pra acontecer, vai acontecer e só não deixa de lutar por isso, né? Ter paciência, mas tá sempre buscando e sempre tentando aí ganhar mais mercado e relacionamento, né? Acho que isso também é importante. Se tivesse uma quarta dica, eu ia falar, crie contatos e faça relacionamentos, porque os relacionamentos são os que vão te levar pra frente, né? Aquela negócio do QI, né? De quem indica, não funciona só no Brasil, não. É no mundo inteiro, tá? Você tendo um contato de alguém que trabalha dentro da empresa ou que já mora naquele país ajuda muito, tá? Ajuda muito. Não quer dizer que você vai conseguir, mas ajuda bastante. Facilita a vida de qualquer pessoa você ter alguém lá dentro que possa te indicar ou que possa te dar uma oportunidade, tá ok? Eu vou... Deixa eu ver o que mais tem de perguntas aqui. O tecla é forte no mercado? Cara, o tecla é forte em qualquer lugar do mundo, tá? O tecla é um software que se você aprender é que nem autocad pra você ter uma ideia. Qualquer lugar do mundo usa autocad. O tecla é a mesma coisa. Eu pesquiso bastante sobre isso e eu vejo, assisto muito vídeo na internet e tem muita gente que entra em contato comigo de outros países e é impressionante como o tecla é um software realmente global, tá? O outro software que usa muito aqui é o Advance Steel, tá? O Advance Steel é um software que na empresa que eu estou trabalhando agora eles usam, eles já têm vários projetos envolvidos no Advance Steel e eles estão implementando o software, eles estão implementando o tecla agora, eles já têm experiência no tecla, mas o número de projetos que eles fazem com o tecla ainda é menor do que eles fazem com o Advance Steel. Então, esses são os dois softwares na área de estrutura metálica aqui na Austrália que eu estou percebendo que são muito fortes. Na Europa também o Advance Steel era muito forte, era ele, o tecla, a briga, então hoje talvez se eu fosse dizer para vocês assim quais os dois softwares na área de detalhamento que mais se destacam no mercado com certeza são esses dois. Eu não conheço o Advance Steel, não sou usuário deles, já vi alguns vídeos e tudo mais, mas eu posso garantir que tecla realmente do que eu tenho visto nos últimos anos é um software que cada vez mais vai ganhar mais e mais mercado, tá ok? O valor do tecla aqui não muda muito do valor do tecla no Brasil, tá? É uma paulada mesmo, tá? Pelo que eu ouvi falar é 20 mil dólares, 20 mil dólares australianos, é pesado também, não é só no Brasil que ele custa caro, e só que, né? É o que tem de melhor no mercado, gente, então tem um custo, né? Não é para qualquer projetista, não é para qualquer empresa pequena que vai ter disponibilidade de caixa para comprar um software desses, mas eu posso garantir que se a empresa tem muito trabalho, se a empresa faz muita obra, vale a pena pagar isso porque o software realmente é muito bom e se você customizar bem ele, você vai ter muita produtividade, eu tenho 30 anos, Mike, nasci em 89, trabalho desde os 15 anos com área de projetos de estrutura metálica, então metade da minha vida já foi dedicada a isso, eu fiquei um bom tempo só focado em treinamentos, treinamentos em outras áreas, inclusive AutoCAD, Heavy, SketchUp, mas nos últimos 5 anos eu venho me dedicando praticamente e exclusivamente só à área de estrutura metálica, eu abri mão da área de arquitetura, eu dava uns cursos de arquitetura, de renderização e tudo mais, mas realmente não é o meu foco e eu sei fazer, mas hoje o meu foco realmente é isso, tá? Porque fazer o modelamento no Brasil, essa obra foi contratada no Brasil, a empresa que pegou essa obra foi uma empresa brasileira e por isso foi feita a modelagem aí e aí para uma questão de adaptação aos projetos foi preferido trazer para a Austrália para fazer esse detalhamento aqui, inicialmente essa obra era para ser fabricada na China, só que por causa do vírus e tudo mais que está acontecendo na China, inclusive eu, era para eu ir para a China também, sexta-feira agora era para eu estar indo para a China e cancelaram minha viagem por causa do vírus, então eu não vou mais para lá, fiquem sossegados, fiquem tranquilos, mas eles estão trocando agora, parece que a obra vai ir para a Turquia, vai ir para outro país, então está sendo mudado aí o local de fabricação da obra por causa do vírus, tá? Show de bola, o que mais que tem de pergunta aqui? O site que eu mostrei, o SIC, aquele, é da Austrália, tá? É só Austrália, não tem em outros países, se você quiser, você tem aí outros sites de outros países se você quiser procurar, eu não lembro de Portugal como é que é o nome, eu vou dar uma pesquisada para ver em uma próxima live, ah, o Bruno falou aqui, é o NetEmpregos, boa Bruno, isso aí, NetEmpregos é o melhor de Portugal para quem quiser pesquisar, modelagem de pilares em perfil duplo U, gente, eu vou fazer o seguinte, na live de hoje eu não vou conseguir, infelizmente, falar sobre essas dúvidas que vocês estão fazendo, mas eu estou me comprometendo aqui a gravar tutoriais de tudo isso que vocês estão falando e vai estar no meu canal, modelagem de pilar, com o perfil formando um caixão, onde é que estão os templates, como é que você gerencia eles, como é que troca aquela opção avançada dos parafusos, são três perguntas de vídeos que eu não tenho ainda no meu canal do YouTube, inclusive, se você está novo aqui no canal, vai lá e acessa, tem um link exclusivo para você ver tutoriais de tecla, tem acho que mais de 30, 40 vídeos tutoriais falando de tecla aí, tá? O que mais? Os australianos são bem amigáveis, tá? Os australianos são muito bacanas, muito simpáticos, bem, muito mais parecido com o Brasil do que, por exemplo, o europeu, o europeu é um pouco um pouco mais frio, o americano também é um pouco mais frio, mas eles são bem, bem solícitos, assim, geralmente, me receberam super bem, me levaram para conhecer alguns lugares da cidade, então, foi bem bacana, e fizeram até um churrasco meio australiano, com umas carnes aqui específicas, um jeito todo diferente de fazer, eu sou gaúcho, né? Estou acostumado a fazer churrasco no espeto, comer um churrasco feito na grelha, para mim, é um pouco diferente e foi bem bacana, então, eles são bem amigáveis, são bem bacanas. No lado leste, é, no lado leste é o lado mais forte aí, né? Sidney e as outras cidades maiores estão no lado leste mesmo, Marcelo, show de bola. Vamos lá, estou quase chegando no mega desconto, gente, está acabando a nossa live, eu vou falar desse desconto agora para vocês, então, se vocês quiserem, vamos lá, revisando o que eu trouxe para vocês de conteúdo hoje, foram três dicas importantes para você que pensa em trabalhar fora do Brasil, a primeira dica foi aprender inglês, a segunda dica foi ser o melhor naquilo que você faz, e a segunda, né? E a terceira foi tenha paciência, dar o tempo para as coisas acontecerem, nem tudo vai ocorrer da melhor maneira possível, e tenha fé que tudo vai dar certo, e batalhe para isso que vai dar tudo certo aí para você, tá ok?